Oi, eu sou a Karen, aqui de Curitiba, e eu queria saber tua opinião sobre a saída da Inglaterra da União Europeia. Vai, Gustavo. Por que? Porque você sempre fica tentando me coisar, vai você. Te coisar? É, mostrando vários vídeos que eu não quero ver, que eu vejo só pra parecer que eu tô interessada, vai você. Ai, legal já ter essa sinceridade no começo do relacionamento, Natália. Super ilegal mesmo.